Irmãos e irmãs, O Senhor se manifesta vivo, aquece nosso coração com a sua palavra, discípulos, medos e as dúvidas, partilha conosco o pão da vida e abrindo os nossos olhos, nos anima e nos envia ao mundo como testemunhas da vida nova, do perdão e da paz. Alegres, iniciemos esta celebração cantando. Música É vida que brota da vida, é bruto que cresce do amor É vida que vence a morte, é vida que vem do Senhor Canta a forte! É vida que brota da vida, é bruto que cresce do amor É vida que vence a morte, é vida que vem do Senhor Eu quero saudar que façam todas que estão acompanhando pela E-Paraná A partir da E-Paraná, TV Evangelizar, Rádio Evangelizar, as TVs Irmãs Nós estamos no tempo da Páscoa Nós estamos celebrando a força do ressuscitado Dá um abraço quem está do teu lado, deseja uma boa celebração Eis que façam novas todas as coisas Que façam novas todas as coisas Que façam novas todas as coisas Filhos e filhas É nessa certeza que Deus faz nova todas as coisas Que eu os convido a celebrarmos esta Eucaristia Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo Amém Que amém, xoxo, né? Para quem diz que Deus faz nova todas as coisas Vamos de novo, gente Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo Amém Que a graça e a paz de Deus nosso Pai Que a graça de Jesus Cristo com o Espírito Santo Esteja com todos vocês Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo Queridos filhos e filhas No início da missa somos chamados A uma profunda conexão com Deus O chamado, um ato penitencial Penitencial Que ao mesmo tempo é pedir perdão ao Senhor Mas em contrapartida É um sopro de Deus para a conversão Assim como aconteceu com os discípulos de Amaus Jesus falava Ele exardia o coração Os corrigia na forma de pensar E os catequizava Vamos nesse ato penitencial Pedir ao Senhor Me ajude Aonde eu tenho tropeçado Aonde eu estou desanimando Às vezes Não é culpa É o desânimo Desânimo de uma doença Desânimo de um desemprego O desânimo Que vai rolando na nossa vida Por várias razões Eu disse E aqui quero citar Nesse ato penitencial No domingo da misericórdia Domingo anterior Eu disse para as pessoas ligarem E três pedras Foram as mais apontadas Rolai Senhor A pedra Do desemprego Rolai Senhor A pedra Da doença física E rolai Senhor A pedra Dos vícios Que Deus Na sua misericórdia Nos perdoe E nos faça Reencontrar a fé Cantemos o ato penitencial Eu vim aqui Senhor Pedir perdão E mais amor Eu vim aqui Senhor Pedir perdão E mais amor Com as mãos pro céu Senhor Tem de piedade De nós Toda a assembleia Senhor Tem de piedade De nós Cristo Tem de piedade De nós Cristo Tem de piedade De nós Senhor Tem de piedade De nós Senhor Tem de piedade De nós Eu vim aqui Senhor Pedir perdão Pedir perdão E mais amor Eu vim aqui Senhor Pedir perdão E mais amor Deus Deus todo poderoso Tenha compaixão De nós Perdoe os nossos pecados E nos conduza A vida eterna Amém Glorifiquemos a Deus Na alegria De um Deus Vitorioso Cantando Nas palmas Nas palmas Glória a Deus Nos altos céus Paz na terra Aos seus amados A vós Louro e celeste Os que foram Libertados Deus e Pai Nós nos louvamos Adoramos Bendizemos Damos glória Vosso nome Vossos dons Agradecemos Glória a Deus Lá nos céus E paz aos seus amém Glória a Deus Lá nos céus E paz aos seus amém Senhor nosso Jesus Cristo Unigênio Todo o Pai Vós de Deus Glória a Deus Santo Nossas culpas Perdoai Vós que está junto Todo o Pai Como nosso Intercessor Acolhem nossos pedidos Atendem Nosso clamor Vós somente Sois o Santo O Altíssimo Senhor Com o Espírito Divino De Deus Pai No esplendor Glória a Deus Lá nos céus E paz aos seus amém Glória a Deus Lá nos céus E paz aos seus amém Oremos O que você quer pedir a Deus Com confiança Eu olho daqui E vejo entre as pessoas Sem apontar Um casal que pediu Pois ele está com câncer Eu olho daqui E vendo as pessoas Que estão na igreja Sei De uma senhora Que está passando Uma terrível dificuldade De infecção Com o filho Que foi partilhado Eu estou dizendo isso Porque A oração é real Você pode se apresentar Diante de Deus E dizer Senhor Eu te apresento Essa causa Eu te apresento Esse pedido O que teu coração Quer pedir para Deus Faça-o agora Rezo na intenção Dos bispos Que estão reunidos Em aparecida Na reunião Da CNBB Rezo e na intenção Dos nossos associados Os que são fiel Os que vão se tornar Associados Nessa campanha Das Santas Chagas De Jesus Cito estes Lembrando todos Carina Lemos Piton De Colíder Mato Grosso Ednando De Jesus Santos Itabaianinha Sergipe Eliane Pereira De Andrade De Floriano Piauí Deus eterno E todo poderoso Dirigir a nossa vida Segundo o vosso amor Para que possamos Em nome do vosso filho Frutificar em boas obras Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso filho Na unidade Do Espírito Santo Amém Liturgia da Palavra Por meio do Espírito Santo O Cristo Ressuscitado Nos concede Sabedoria Para compreender A sua palavra E força Para o testemunho Da fé Ouçamos Leitura dos Atos Dos Apóstolos Naqueles dias Pedro se dirigiu Ao povo Dizendo O Deus de Abraão De Isaac De Jacó O Deus De nossos antepassados Glorificou O seu servo Jesus Vós O entregastes E rejeitastes Diante de Pilatos Que estava Decidido A soltá-lo Vós Rejeitastes O santo E o justo E pedistes A libertação Para um assassino Vós Matastes O autor Da vida Mas Deus O ressuscitou Dos mortos E disso Nós somos Testemunhas E agora Meus irmãos Eu sei Que vós Agistes Por ignorância Assim Como os Vossos Chefes Deus Porém Cumpriu Deste modo O que havia Anunciado Pela boca De todos Os profetas Que o seu Cristo Haveria De sofrer Arrependei-vos Portanto E convertei-vos Para que Vossos pecados Sejam perdoados Palavra Do Senhor Graças a Deus O responsório De hoje É o Salmo 4 Que tem por antífona Sobre nós Fazei brilhar O esplendor De vossa face Todos Sobre nós Fazei brilhar O esplendor De vossa face Salmo de Emos Sobre nós Fazei brilhar O esplendor De vossa face Sobre nós Fazei brilhar O esplendor De vossa face Compreendei Que nosso Deus Faz maravilhas Por seu servo E que o Senhor E que o Senhor Me ouvirá Quando me faço A minha prece Sobre nós Fazei brilhar O esplendor O esplendor De vossa face Muitos Muitos Que se perguntam Quem nos Quem nos Quem nos dá Felicidade Sobre nós Fazei brilhar O esplendor Primeira carta De São João Meus filhinhos Escrevo isto Para que não Pequês No entanto Se alguém Pecar Temos junto Do Pai Um defensor Jesus Cristo O justo Ele é a vítima De expiação Pelos nossos Pecados E não só Pelos nossos Mas também Pelos pecados Do mundo inteiro Para saber Que o conhecemos Vejamos Se guardamos Os seus Mandamentos Quem diz Eu conheço A Deus Mas não guarda Os seus Mandamentos É mentiroso E a verdade Não está Nele Naquele porém Que guarda A sua palavra O amor de Deus É plenamente Realizado Palavra do Senhor Graças a Deus Com alegria Aclamemos o Santo Evangelho Cantando Aleluia 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 O Senhor esteja Convosco Ele está no meio De nós Proclamação do Evangelho De Jesus Cristo Naquele tempo, os dois discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho E como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão Ainda estavam falando Quando o próprio Jesus apareceu no meio deles Ele lhes disse A paz esteja convosco Eles ficaram assustados e cheios de medo Pensando que estavam vendo um fantasma Mas Jesus disse Por que estáis preocupados? Por que tendes dúvidas em vosso coração? Vê de minhas mãos e meus pés Sou eu mesmo Tocar em mim E vede Um fantasma Não tem carne Nem ossos Como estáis vendo o que eu tenho E dizendo isso Ainda estava convosco Em seu nome Serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados A todas as nações A começar de Jerusalém Vós serem Eis testemunhas Eu gostaria de fazer o que eu tenho Eu gostaria de começar Diz-se Jesus ressuscitado Eu gostaria de fazer o que eu tenho E foi abençoada O único dia que eu abençoo as fitinhas É no primeiro dia de cada novenário Foi guardado o que eu tenho Foi guardado o sepulcro E ficou a cruz vazia Com pano branco E o apelo de Jesus Os apóstolos viveram Os apóstolos viveram com Jesus Claro O mestre foi bom Foi O mestre era ruim Fale que sim Que leva um terço O mestre era ruim O mestre era bom Sim Dava exemplo Sim Ensinou as melhores coisas Sim Deu a vida pelos seus discípulos Sim Um se matou Um negou E os outros fugiram Mas os apóstolos Entendam Eles nunca tinham visto algo Me diga na Bíblia Alguém que tenha ressuscitado Sim padre Tem É verdade Alguém que foi reanimado Lázaro Muito bem Lázaro foi reanimado Mas Lázaro Depois de reanimado Passava na porta Não A menina Que Jesus disse Talita com Passava na parede Sim ou não Não Então Algum anjo Diz na Bíblia Que o arcanjo Gabriel Teria comido peixe Diz na Bíblia Que Rafael Um dos arcanjos Teria comido pão Então estamos diante De um fato Totalmente novo Não se trata De reanimação Eles Não se trata Igual Lázaro Porque voltou a morrer A filha de Jairo Voltou a morrer Não sei Não se fala quando Jesus Jesus é um caso Único Ressuscitou Os soldados Para dizer Roubaram No meio Dessa bagunça Eles veem Uma coisa Entre aspas Por favor Não tire do contexto Eles estão parados Uma coisa Passa a parede De repente Uma coisa Que não é material Raciocina comigo Se coloca No lugar deles É um fantasma Saia correndo Um por menos Você sai correndo Se entra na igreja De noite Fala Assista o filme Morre de medo Agora você imagina Entrar um vulto De alguma forma Se materializar Que foi o que aconteceu Com Jesus E disse Toque na minha mão Ah Peraí meu Calma né Vai devagar Com a doura de barro Toca na minha Faz a experiência Pelo menos na imaginação Eu peguei um retiro Sobre isso O poder Da fantasia Da imaginação Do processamento De dados Da ressignificação Se coloca no lugar Dos apóstolos E acha que era tão simples Ah Mas ele ressuscitou Igual Lázaro Não Não foi Porque ele passou Pela porta Mas ele passou Pela porta Então é um fantasma Mas fantasma Não come Entendeu o problema Não dá Para minimizar Quando chega A ser escrito É que o problema É mais sério Do que parece É igual Quando eu faço O livro tomo Eu escrevo Lá Um pouquinho Do fuduncio Que aconteceu Não vou escrever Detalhes Quando você faz Uma ata Quando você vai Escrever Um processo Algum advogado Que estiver me escutando Você escreve O resumo Do resumo As partes Importantes Mas E o que estava Por trás Para chegar Nesse texto Aqui meus irmãos Eles devem ter corrido Alguns mestres Alguns metros Não diz quem gritou Mas quem gritou É um fantasma Foi feio o negócio Você acha que filme De terror É feio Aqui ó Paranormal Tô brincando Porque Brincando Entre aspas É porque eu vivo Isso Eu fico Você não fica Você não é assim Você não pega a palavra De Deus Eu pego a palavra De Deus E fico aqui ó O que é que está Por trás Essa palavra Eu tenho que descobrir Por isso Nós estamos diante De uma novidade Por isso Jesus precisou Aparecer a vários Não é tão simples Ele teve que aparecer A Pedro Pedro não compreendeu Apareceu a João João não compreendeu Disseram Algumas mulheres Viram Mas já não está Acreditando muito Apareceu aos discípulos De Maús Por fim Apareceu aos seus apóstolos Mostrou Aquele vulto Se materializou E disse Toque na minha mão Tocaram E não deve ter sido Muito boa a sensação Porque ainda Não acreditaram Não acreditaram Eu acabei de proclamar Porque eles estavam Cheios de alegria E de surpresa Porque é muita novidade Para nós É muito fácil A gente canta Ressuscitou É Para nós É uma coisa assim Meio A gente não percebe O que nós estamos falando Nenhum outro ser humano Fez o que Jesus fez Verdadeiramente morreu Verdadeiramente Ressuscitou Para sempre E no final Ainda Jesus Pede Me dá um pedaço De peixe Acho que todo mundo Ficou olhando Para onde vai esse peixe E no final Vós sereis Testemunhas De tudo isso Primeiro O que que eu quero Frisar agora Para não Eu quis dramatizar Na tua cabeça Por que que a igreja Estende tanto tempo A Páscoa Porque nós Precisamos Processar Segundo Os apóstolos Tiveram dificuldade E vamos ser honestos Se nós Nos debruçarmos Sobre o fato Também temos dificuldade Dificuldade de você Falar em vida eterna Hoje É grande Vai numa faculdade Vai numa universidade Fala com uma pessoa Mais esclarecida Que existe vida Após morte Fala que Jesus Ressuscitou Fala que Jesus É o nosso Deus Fala que Ele É o nosso Salvador Não é simples Agora Você só vai falar Com propriedade E se você já foi intimado Para dar um testemunho Volta a minha primeira pergunta Você tem que ser honesto O juiz vai te perguntar Você ouviu isso? Sim ou não? Você vai ter que achar a resposta Aquilo que você foi Arrolado No processo Você conhece Ou não conhece? Sim ou não? Não tem meio termo Eu já passei por isso E é horrível Só que o Senhor Está dizendo Que você vai ser Testemunha Dele A ressurreição A vitória De Jesus Está na tua vida Na minha vida Na tua boca Na minha boca Caramba Como Jesus Acredita no ser humano Você entende O que está Pando de fundo? Que as pessoas Não tem como Perguntar a Jesus Jesus Você ressuscitou? A pergunta vai ser Você testemunha? Vai chegar Maria José Danilo Vinícius Reginaldo Você acredita No ressuscitado? É Morreu Jesus está dizendo Você Será Testemunha De mim E lembremos Que a testemunha É por palavras Mas primeiro Por ações Por isso Que o cristianismo Está fraco Estou falando Cristianismo Não estou falando Catolicismo Por isso Que Jesus A pessoa A proposta De Jesus Cristo Não ganha Força No mundo Porque nós Estamos fracos Tudo bem Que eu seja O peão Que você Seja o peão Mas nós Não estamos Defendendo Nosso rei E as pessoas Quando olham Para nós Estão Desacreditando Que religião É essa Que os caboclos Dizem que crê Mas não vive Que religião É essa Que cristianismo É esse Que eu não vejo Diferença Com o muçulmano Não vejo Diferença Com o judeu Não vejo Diferença Com nada Que Cristo É esse Que não mudou A vida dele Se percebe Como nós Enfraquecemos A presença Do Cristo Ressuscitado No mundo Por falta De autenticidade Sim Mas por falta De não termos Conhecimento De causa Por isso Antes de Jesus Falar Vocês serão Testemunhas A partir de Jerusalém Para o mundo inteiro Pode tocar em mim Tire todas As suas dúvidas Você vai ser Testemunha Ele deve ter olhado Para Pedro E fala Tá bom Pedro Você vai ser Testemunha Só não falou Para Judas Porque saiu Tinha morrido Pensa Naqueles Que acabaram De abandonar o mestre O Senhor diz Você vai ser Testemunha de mim Então Por favor Resolva Todos os seus problemas Comigo Tá Disse Jesus Se estão na dúvida Pode tocar Não estão Convencidos Me dê um peixe Para comer Você percebe Que Jesus Tirou a prova Da raiz quadrada Na matemática A gente fala assim Tirou a prova Final Você tem Alguma dúvida Eu vou te mostrar Eu vou te mostrar Toca na minha chagas Eu vou comer peixe Porque eu não sou fantasma Eu não sou uma ilusão De ótica Eu não sou Um espírito materializado E desmaterializado Eu sou real Eu ressuscitei Eu sou o teu salvador Quando os apóstolos Passaram por essa catequese Por essas provas Por essas provas E resolveram com Jesus Ele falou Vão ser testemunha de mim O Senhor está falando isso Para você Então filho Se você vai diante De um júri E o mundo é o nosso júri O mundo é o nosso júri O vizinho da tua casa Que talvez não creia em Deus Não creia em Jesus É o nosso júri Você vai ter que testemunhar De tal forma E eu De tal forma O que eu falo para vocês Começa por mim Que as pessoas olhando para mim Olhando para você Caramba Esse pessoal é diferente E não é porque fumou baseado É diferente Porque eles têm uma fé Eles agem diferente Eles pensam diferente Eles tratam as pessoas diferente Eles cuidam do mundo diferente Eles se amam Eles rezam pelos outros Eles lavam os pés uns dos outros Eles não são chegados a Tagarelice Eles são pessoas que se respeitam Eles são pessoas caridosas Tem alguma coisa nessas pessoas Que os faz diferente Do mundo que é pagão Do mundo que é sensualizado Do mundo que adora gastar dinheiro Do mundo que é consumista Não Esses Tem alguma coisa diferente Que vergonha Para nós cristãos Por isso A primeira leitura Agora que eu fiz Espero ter tocado O teu Tua forma de pensar Você vai entender A primeira leitura Pedro Testemunha de Jesus Disse Vocês mataram Meu mestre Vocês Eu creio Que vocês fizeram Por ignorância Mas se agiram Por ignorância Primeira leitura Agora Agora vocês sabem O que eu estou lhes dizendo Se convertam Para ele Primeira leitura Pedro Chegou cara a cara Vocês Mataram Jesus Creio Que foi por ignorância Mas agora Que vocês sabem Confessem Seus pecados E convertam-se Para Jesus Caramba Cadê? Cadê a minha Sua conversão? Cadê a mudança De vida? Eis que faço nova Todas as coisas E eu não mudo Eis que faço nova Todas as coisas Eu continuo Um velho rabugento Um pecador safado Um desacreditado Ué Arrependei-vos Portanto Convertei-vos Para que Vossos pecados Sejam perdoados Segunda leitura Vocês serão Testemunhas de mim Disse o Senhor Para eles E para mim E para você No teu trabalho Ah Se você tiver Um que não é cristão E agir errado Vai escandalizar Ah Você que é um profissional Liberal Muito bem sucedido E vai dizer Que é católico E as pessoas Hum Hum É assim que vive Um que acredita em Jesus Segunda leitura Meus filhinhos Quem diz Eu conheço Jesus Eu conheço Quem diz Eu conheço Jesus Mas não guarda Os mandamentos De Jesus É um mentiroso Caramba A liturgia A liturgia Hoje é pancada Na cabeça Da gente A gente vai sair Da cabeça chata Com um galo Na cabeça Não sou eu Gente Vós sereis Vós sereis Minhas testemunhas Mas você tem Que ouvir isso Se você Eu Padre Você Leigo Você religiosa Você casado Solteiro No seu estado De vida Diz que conhece Jesus E não guarda Os mandamentos É um mentiroso A verdade Não está Em você E se não Está a verdade Está a Mentira Se a verdade Está Deus está Se a mentira Está Está o Não preciso dizer né Diabo Naquele porém Que guarda Suas palavras O amor de Deus É plenamente Realizado Filhos Que nós Tenhamos coragem De resolver Nossos problemas Com Jesus Pai Mas eu não tenho Nenhum problema Com Jesus Temos sim Vou dar alguns Problemas Jesus nunca aceitou Gente fingida Fingir que crê Fingir que ama Problemas Problemas com Jesus Incoerência Problemas com Jesus A mentira Problemas com Jesus Se deixar levar Pela tentação Problemas Que eu e você Temos com Jesus Não confiar Na sua misericórdia Não aceitar Mudar de vida Não ter coragem De renunciar Problemas Que eu e você Temos com Jesus Não queremos Abrir mão de nada E querer agarrar tudo Resolva esses problemas E depois sejamos testemunhas De Jesus Amém Creio Em Deus Pai Todo poderoso Criador do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu único filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu Da Virgem Maria Padeceu Sobre Pôncio Pilatos Foi crucificado Morto E sepultado Desceu A mansão Dos mortos Ressuscitou Ao terceiro dia Subiu aos céus E está sentada À direita De Deus Pai Todo poderoso Donde há de vir A julgar Os vivos E os mortos Creio No Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão Dos santos Na remissão Dos pecados Na ressurreição Da carne Na vida eterna Amém Ao final de cada prece E faremos a oração universal Deus de bondade Atendem nossa oração Todos Deus de bondade Atendem nossa oração Para que a igreja Continue a dar testemunho De fé e esperança Anunciando por palavras E obras O amor de Deus Que ressuscitou Jesus Rezemos Deus de bondade Atendem nossa oração Para que a assembleia Dos bispos Que acontece até sexta-feira Os fortaleça Na comunhão E na missão Junto ao povo Especialmente Neste ano Nacional do laicato Rezemos Deus de bondade Atendem nossa oração Para que os doentes E todos os que sofrem Tenham a certeza De que Cristo ressuscitado Caminha a seu lado Animando-os Fortalecendo-os E consolando-os Rezemos Deus de bondade Atendem nossa oração Para que na escuta Da palavra E na partilha do pão Saibamos perceber A presença Do Cristo ressuscitado Rezemos Deus de bondade Atendem nossa oração Eu queria convidar você A pedir senhor Basta uma gota Do teu senho Mas em intercessão Eu tenho alguns nomes aqui Mas eu volto a dizer Eu olho E vejo situações Não vou pedir Para ninguém se expor Cura de câncer Desemprego Aqui Nesse pequeno grupo Grande Na verdade Mas e você em casa? Basta uma gota Do teu sangue E eu serei curado Basta uma gota Do teu sangue Não quero que cante Para os outros A oração universal Já foi feita É você filho Onde você quer A ação de Deus? Onde você quer Que Deus cure? Onde você está pedindo Deus uma gota Do teu sangue? Basta uma gota Do teu sangue E eu serei curado Basta uma gota Do teu sangue E eu serei libertado Basta uma gota Do teu sangue E eu serei curado Eduarda Honório da Silva De Natal Rio Grande do Norte Você pode ligar 3, 2, 2, 1 60, 60 Tec número 2 Juliana De Camboriú Santa Catarina E Irene Loginski De Curitiba A Juliana é Genizna Chikevski De Camboriú Filhos Confia no Senhor Confia no Senhor Não deixe Não deixe o desânimo Te abater Não deixe Um problema Se avolumar Dentro de você E te tirar Esperança Atendei Pai As preces Que vos apresentamos Aquelas que ficaram No silêncio Do coração Por Cristo Senhor Nosso Amém Com fé Apresentemos Ao Senhor Os donos Do pão E do vinho Você que está aqui Seja generoso Em sua oferta Material E você que nos acompanha Participe da campanha Das Santa Chagas Neste mês de abril Contemplamos a chaga Do pé direito De Jesus A virtude da fé As doações feitas Serão destinadas Para a expansão Na região nordeste Para se tornar Um associado Ligue 0 operadora 41 3221 6060 No dígito 1 Cantemos Vem o Senhor Minha vida Oferecer Como oferta De amor E sacrifício Quero minha vida A te entregar Como oferta Vive em teu altar Pois Pra te adorar Foi Que eu nasci Cumpra em mim O teu querer Faça o que está Em teu coração E que a cada dia Eu queira mais e mais Estar apelado Do Senhor Orai Irmãos e irmãs Para que esse nosso Sacrifício seja aceito Por Deus Pai Todo-Poderoso Receba o Senhor Por tuas mãos Este sacrifício Para a glória Do seu nome Para o nosso bem E de toda a Santa Igreja Eu acolhei ó Deus As sofrerendas da vossa igreja Em festa Vós que sois a causa De tão grande júbilo Concedei-lhe também Eterna alegria Por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor esteja Convosco Ele está no meio De nós Corações ao alto O nosso coração Está em Deus Demos graças ao Senhor E nosso Deus É nosso dever E nossa salvação Na verdade É justo e necessário É nosso dever E salvação Dar-vos graça Sempre e em todo lugar Mas sobretudo Neste tempo solene Em que Cristo Nossa Páscoa Foi imolado Ele continua A oferecer-se Pela humanidade E junto a vós É nosso eterno Intercessor Imolado Já não morre Morto Vive eternamente Unidos a multidão Dos anjos e santos Transbordando De alegria pascal Nós vos aclamamos Dizendo A uma só voz Santo, Santo, Santo Senhor Deus Do Universo O céu e a terra Proclamam a vossa glória Osana nas alturas Bendito que vem Em nome do Senhor Osana nas alturas Na verdade Ó Pai Vós sois santo E fonte De toda a santidade Santificai Pois estas oferendas Derramando sobre elas O vosso espírito Afim de que se tornem Para nós O corpo e o sangue De Jesus Cristo Vosso Filho E Senhor Nosso Santificai Nossa oferenda Ó Senhor Estando para ser entregue Abraçando-lhe Fribente a paixão Ele tomou o pão Deu graças O partiu E o deu A seus discípulos Dizendo Tomai todos E comei Isto é o meu corpo Que será entregue Por vós Do mesmo modo Ao fim da sede Ele tomou o cálice Em suas mãos Deu graças Novamente E o deu A seus discípulos Dizendo Tomai todos E bebei Este é o cálice Do meu sangue O sangue Da nova Eterna aliança Será derramado Por vós E por todos Para remissão Dos pecados Fazem isto Em memória De mim Eis o mistério da fé Anunciamos Senhor a vossa Corpo Os partiram Cristo, com Cristo, em Cristo, a voz, Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Com fé e confiança, para que sejamos testemunhas do ressuscitado, rezemos. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia. Sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo, o Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, não olheis os nossos pecados. Olha a fé que anima a vossa igreja, dai-lhe segundo o vosso desejo, paz, unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz de Jesus aqui neste santuário em casa esteja com todos vocês. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Os discípulos reconheceram o Senhor Jesus ao partir o pão, aleluia. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizem uma palavra e serei salva. Cristo ressuscitado nos alimenta com o seu corpo e sangue, para sermos praticantes e testemunhas corajosas de sua palavra. Cristo ressuscitado nos alimenta com o seu corpo e sangue, para sermos praticantes e testemunhas corajosas de sua palavra. Cristo ressuscitado nos alimenta com o seu corpo e sangue, para sermos praticantes e testemunhas corajosas de sua palavra. Cristo ressuscitado nos alimenta com o seu corpo e sangue, para sermos praticantes e testemunhas corajosas de sua palavra. Cristo ressuscitado nos alimenta com o seu corpo e sangue, para sermos praticantes e testemunhas corajosas de sua palavra. Cristo ressuscitado nos alimenta com o seu corpo e sangue, para sermos praticantes e testemunhas corajosas de sua palavra. Cristo ressuscitado nos alimenta com o seu corpo e sangue, para sermos praticantes e testemunhas corajosas de sua palavra. Cristo ressuscitado nos alimenta com o seu corpo e sangue, para sermos praticantes e testemunhas corajosas de sua palavra. Cristo ressuscitado nos alimenta com o seu corpo e sangue, para sermos praticantes e testemunhas corajosas de sua palavra. Cristo ressuscitado nos alimenta com o seu corpo e sangue, para sermos praticantes e testemunhas corajosas de sua palavra. Cristo ressuscitado nos alimenta com o seu corpo e sangue, para sermos praticantes e testemunhas corajosas de sua palavra. Cristo ressuscitado nos alimenta com o seu corpo e sangue, para sermos praticantes e testemunhas corajosas de sua palavra. Cristo ressuscitado nos alimenta com o seu corpo e sangue, para sermos praticantes e testemunhas corajosas de sua palavra. Na frente das batalhas, faz-me forte e fiel, se eu cair, me ajude a levantar, e quando a cruz pesar, faz-me resistir, soberano Deus. Oremos, ó Deus, olhai com bondade, o vosso povo e concedi aos que renovastes pelos vossos sacramentos, a graça de chegar um dia, a glória da ressurreição da carne, por Cristo Senhor nosso, soberano Deus. Eu não estou ouvindo as mulheres, soberano Deus, voltou a metinha, soberano Deus. Continue a nos soberanos, sabe porquê? É com grande alegria que eu quero anunciar, que nesta semana tem dia 21, feriado nacional, povo de Recife, nos aguarde, eu e o Ministério Evangelizar, sexta-feira dia 21, estarei no quinto Evangelizar é Preciso, Recife, dá uma salva de palmas gente. Quero pedir oração para você, povo de Pernambuco, povo da Grande Recife, a programação, onde vai ser, local, Praia do Pina, programação, começa às 12 horas, terço, meu abraço ao Padre João Carlos, que vai estar conosco, depois Padre Marcos Miranda, com Terço da Santa e Chagas, missa, presidida por Dom Fernando Saborido, estarei animando, adoração, e pela primeira vez o show está na mão de Deus. Estão preparados, Ministério? Estão, né? Diga sim! Sim! E você de todo o Brasil vai poder acompanhar, pode acompanhar, nós vamos transmitir a partir das 5 horas da tarde. Todo o Brasil, filhos queridos, povo de Pernambuco, e no meio do show eu vou levar 100 mil, pessoal de Pernambuco, 100 mil fitinhas que eu vou distribuir durante o show, está na mão de Deus. Dia 21, quero lembrar, dia 22 eu estarei, Combate Espiritual em Caruaru, no Espaço Difusora, Shopping Difusora. Por sinal, quem tem o livro? Combate Espiritual. Olha, eu indico, por causa dessa homilia, o último capítulo, Combate Espiritual para se libertar. Não, não é esse não, é o último. Problema de Fé, Problema de Fé. Diretor, segura aí um pouquinho, segura aí diretor. Tem a oração de São Tomé, página 179, mas também não é esse não, é o último mesmo. Estou atrapalhado hoje. Vencendo o combate para libertar das falsas doutrinas. Tem tudo a ver com a pregação de hoje. O último capítulo, falsas doutrinas. Vamos à bênção. E você, já recebeu o Jornal do Evangelizador? Que bom. Receberam? Faça a sua contribuição extra, que nós estamos... Ah, dia 21 eu vou contar uma novidade em Recife. E também todo o Brasil, nós estamos na expansão. Faça a sua doação extra. Soberano Deus, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus recaia sobre os que estão em casa, os que estão aqui, pelos méritos das Santas Chagas de Jesus. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Eu vou abençoar os obedeiros. Soberano Deus, derrube as muralhas, vá à frente das vantagens. Abençoe os objetos. Faz-me forte e fiel. Se eu cair, me ajude a levantar. E quando a cruz pesar, faz-me resistir. Soberano Deus.